Isso aí, pergunta pra você de casa, já pediu aí na sua casa um churrasquinho quentinho? Aposto que não, né? Então você que é daqui da região de Atibaia, precisa conhecer o Kispeto, meu querido Will. Com certeza, o povo não tá muito acostumado a pedir Kispetinho não, só pizza e lanche. E vou te falar, pode pedir no Kispeto que chega quentinho, sai fumaça, hora que você abre a embalagem, uma embalagem cromadinha assim, específica. Bem fechadinha. Bem fechadinha. Mantém depois aquele caldinho, que você vai jogar o caldinho assim, em cima da tua carne. Estou aguando aqui já. Sim, tem um vinagretezinho maravilhoso que acompanha, um molinho sensacional, um arroz, uma batatinha frita. Kispeto é sensacional. E se você quiser também, você pode curtir lá. É um lugar bem gostoso, um ambiente familiar, sempre tem música ao vivo de final de semana, uma comidinha bem feita mesmo. Chopinho gelado. Atendimento sensacional, Heineken tricando. E o atendimento parte principalmente... Você acha que só tem carne lá? Tem peixe também, né? Carne bovina? Tem peixe. Tem peixe também. É, eu tô ligado. Já fui lá, já pedi uma isca de tilápia lá. Nossa, sensacional, cara. Sensacional, muito boa também. Contra filé também você gosta, né? Contra filé. Que é bom, né? Contra filé cebolado, vem na pedra assim, ó, vem quentinha. É, ô, louco. Bom, hein? Bom demais. Então eu quero deixar aqui meu abraço, pessoal, ao Eli, ao Mané e ao Ale, tá bom? Muito obrigado, pessoal, de estar patrocinando o nosso programa há muito tempo já. E se a gente tá com vocês também é porque vocês são bons. Se não, pode ter certeza que a gente já tinha saído fora. É isso aí, pessoal. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais lá sobre o Quispeto, é só entrar na rede social, arroba Quispeto Atibaia Oficial. E eles estão ali na rua Dona Gertrudes 910, aqui no Alvinópolis, em Atibaia. O telefone de lá é o 4412 0586. Então vai lá, dá uma chance pro Quispeto, você vai gostar, não vai se arrepender, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu! Valeu, Quispeto!